Em Minas, o Cruzeiro goleia o Coritiba. Fábio Júnior sofre pênalti. Valdo vai lá, cobra. Cruzeiro 1 a 0. Depois do cruzamento, Miller rola para o chute de Fábio Júnior. Cruzeiro 2 a 0. Segundo tempo agora. Valdo cruza, Miller acerta a cabeçada. Cruzeiro 3 a 0. Fábio Júnior faz boa jogada. Veja, dribla dois aniversários e bate 4 a 0. O Cruzeiro é o décimo terceiro colocado e o Coritiba é o oitavo. Cruzeiro 3 a 0.